Pancado durante uma tentativa de assalto ontem à noite no bairro do Cuiá, aqui na capital. Veja o que disse o condutor do SAMU, que atendeu a ocorrência. Fomos acionados através da central 192 para o bairro do Cuiá. Chegando lá, foi contratado uma pessoa de 24 anos de idade, vítima de agressão física. Fizemos todo o procedimento, colocamos na viatura e torcemos aqui para o hospital de trauma, onde está sendo atendido, nesse exato momento, pela equipe médica. A informação que ele tem é que tentaram assaltar ele, a informação que ele estava contando, tentaram assaltar ele. Tinha muitos populares lá no local, mas a informação que a gente teve somente foi que tentaram assaltar ele. A gente não sabe mais informações sobre a questão do motivo, que foi ocasionada essa agressão dele. O que houve com ele, na realidade, o estado dele? O estado dele, assim, ele está todo escoriado, várias fraturas, muitas fraturas, poli-traumatizadas. A gente fez o primeiro atendimento e caminhamos aqui para o hospital de trauma, que é a hora, onde ele está sendo atendido. De acordo com a assessoria do hospital de trauma, a vítima passou por procedimentos médicos de emergência e já recebeu alta.